A reportagem do italutimoteo.com.br se encontra nas 369 casos. Hoje as forças da segurança pública do estado de Alagoas estão realizando uma ação aqui na cidade de Delmiro Gouveia. O objetivo é mostrar a força da polícia nesses locais que são considerados como alto risco. Nesse momento equipes da polícia militar e também da polícia civil, lideradas aí pelo secretário de segurança pública, o senhor Alfredo Gaspar de Mendonça Neto, realizam abordagens aqui a pessoas suspeitas nas 369 casos. Com as imagens do Felipe, vocês podem ver que os militares da companhia, as ações policiais especiais de sertão, estão abordando várias pessoas aqui na Rua do Índio, como é conhecida, um local que é comandado aí pelo tráfico de drogas aqui a 369 casos. E essa rua é conhecida pela polícia como um ponto fixo da venda de drogas. Inclusive, algumas ações da polícia militar através da 24ª área integrada de segurança pública já foram realizadas aqui, inclusive com a ação em que elementos trocaram tiros com a polícia. A gente acompanha esse trabalho, essa ação policial que se iniciou por volta das 18 horas aqui em Delmiro Gouveia e irá se estender também em outras cidades aqui do Alto Sertão de Alagoas. Várias autoridades estão participando desse trabalho que tem como objetivo diminuir o número de crimes que são registrados diariamente aqui no Sertão de Alagoas.